Os Onis são os principais vilões em Demon Slayer. Além de serem virtualmente imortais, eles contam com seus Kekijutsus, que são habilidades especiais que os ajudam em batalha. Hoje nós vamos conhecer os 10 melhores Kekijutsus apresentados em Demon Slayer, do mais fraco ao mais forte, e os últimos vão te deixar de boca aberta. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje a gente tem o primeiro vídeo aqui do canal falando sobre Demon Slayer. E se você gostar desse vídeo ou de Demon Slayer, já comenta aqui embaixo outros temas de vídeo que eu posso estar trazendo aqui no canal. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nakimi. O Kekijutsu da sempre quieta Nakimi assume a forma de um espaço extradimensional, que abriga uma fortaleza de imensa escala. Como sua dona, Nakimi possui domínio absoluto sobre o espaço, sendo capaz de manipulá-lo e alterá-lo à vontade, simplesmente tocando sua biwa. Em sua fortaleza existem várias salas diferentes entre si. Nakimi também demonstrou a capacidade de usar o seu Kekijutsu de forma não convencional para fins ofensivos. Ela consegue isso moldando as suas salas em pilares gigantescos e batendo eles em seus inimigos até esmagá-los. Ela conseguiu lutar contra Obanai e Mitsuri dessa forma, dois caçadores de nível Hashira. Ao enraizar o seu cabelo em uma parede dentro do castelo, ela pode controlar o posicionamento do castelo como quiser, moldando e mudando o posicionamento de várias salas e paredes como se fossem seus próprios membros. Tamayo A médica Oni Tamayo usa o seu Kekijutsu a partir do seu sangue para criar feitiços que têm vários efeitos e reações em seus alvos, usando o cheiro do seu sangue para isso. Ela usou o aroma do seu sangue ilusório em alguns humanos para resgatar o Tanjiro e a Niso. Esse feitiço cria uma alucinação que dificulta a visão do afetado, ao criar padrões de flores ao seu redor. O segundo demonstrado foi o aroma mágico da luz do dia, que atua basicamente como um soro da verdade, fazendo com que a função cerebral diminua e fará com que o alvo confesse suas mentiras e não guarde seus segredos. Ela também usou as sementes da carne Kena Verdade, que é uma técnica que pertence ao homem que foi transformado em Oni em Asakusa por Muzan. Usando a própria carne sangue daquele homem, Tamayo usa várias sementes de carne minúsculas que cercam seu alvo pretendido. As sementes então explodem e crescem em árvores de carne gigantescas com numerosos galhos, pontiagudos que perfuram e restringem seu alvo. A força dessa técnica foi poderosa o suficiente para parar Muzan, mesmo que apenas momentaneamente. Daki O Kekijutsu da Bela Daki permite que ela crie faixas de Obi com padrões de flores de sua carne, além de manipulá-las livremente à vontade. Daki muitas vezes cria essas faixas de suas costas e as retrai de volta para o seu próprio corpo quando não está utilizando. Ela também demonstrou a capacidade de exercer controle sobre o seu Obi de distâncias extremamente grandes. Suas faixas são lotadas por serem macias como seda, mas também afiadas, e não mais afiadas do que as espadas Nichirin. Em combate, Daki usou suas faixas de Obi como chicotes poderosos e rápidos, para desencadear ataques entrelaçados de longo alcance, além de poder usá-lo para formar um escudo ao redor do seu corpo, isso se necessário, tornando seu Kekijutsu uma mistura extremamente eficaz de ataque e defesa. Suas faixas eram tão poderosas que poderiam repelir e bloquear ataques explosivos de Tenguin e Uzui, e cortar edifícios com muita facilidade. Além disso, eles são especialmente difíceis de cortar por causa de suas propriedades macias, e podem diminuir ainda mais a eficácia dos ataques de barra por flexão e tesselagem. Suas faixas tinham uma propriedade única que lhe permitia armazenar objetos, geralmente seres humanos que ela queria comer. Dentro dessas faixas, elas seriam conservadas até o momento de serem utilizadas. Ela os prende dentro das faixas, transformando o objeto que deseja armazenar em uma versão plana bidimensional do referido objeto. Por fim, Daki pode transmutar seu próprio pescoço em uma faixa para evitar ser decapitada. Emo O vilão do arco do trem do infinito Emo possui um Kekijutsu que lhe concedia a capacidade de forçar qualquer pessoa a dormir profundamente. Ele pode fazer isso através de diversos meios, alguns mais sutis do que outros, mas todos efetivamente deixando seus inimigos vulneráveis e incapazes de lutar. O sono induzido é tão poderoso que exige um esforço considerável para acordar, como vimos quando Nezuko deu uma cabeçada em Tanjiro com bastante força, mas ainda assim não conseguiu despertá-lo. No entanto, seu estado de sono não é perfeito, pois Emo cuidadosamente preferiu ficar longe dos Demon Slayers por medo de que sua sede de sangue pudesse despertá-los, embora ele fosse muito menos cauteloso contra alvos humanos normais. A habilidade secundária do Kekijutsu de Emo era seu poder de entrar, manipular e controlar o sonho de alguém quando eles estão dormindo. Ao usar sua técnica, suas vítimas experimentavam sonhos alegres normalmente adequados a cada pessoa, aproveitando suas vulnerabilidades e garantindo que elas não fossem capazes de distinguir a realidade, rapidamente seduzindo-as a abraçar aquelas visões utópicas que estavam diante dos seus olhos. Esse nível de vulnerabilidade tornou muito mais fácil para Emo manipular sua presa, o que também funcionava como um meio de perpetuar suas próprias práticas sádicas. Assim como ele pôde conceder sonhos, Emo era capaz ou igualmente capaz de conceder pesadelos, que ele usa tanto como forma de ataque psicológico quanto um meio de tortura, algo que ele gostava particularmente quando atacava seres humanos. Gyouko O Kekijutsu de Gyouko gira em torno de seus vasos de porcelana. Ele pode presumivelmente cheirá-los em qualquer lugar dentro da sua vizinhança, e criar vários potes de tamanhos variados de uma só vez. Gyouko primeiro exibiu a habilidade de se teletransportar livremente dentro de um pote para o outro instantaneamente, compensando sua falta de pernas e permitindo que ele viajasse longas distâncias com o mínimo de esforço possível, além de evitar ataques facilmente. Gyouko também pode prender objetos, como uma pessoa, dentro dos seus potes. Se o objeto que ele deseja selar for muito grande, o pote pode simplesmente comprimi-los para caber dentro. O Kekijutsu de Gyouko é notavelmente temático em torno do mar e formas de vidas aquáticas, pois suas técnicas são baseadas na convocação de criaturas que se assemelham a peixes dentro de potes. Esses monstros de peixe também possuem diferentes habilidades e características. Alguns deles podem disparar uma enxurrada de agulhas venenosas em seu alvo, ou deixar para trás um ácido perigoso quando são mortos. Ele também convocou monstros parecidos com peixes dourados com apêndices semelhantes a foices, para ameaçar a Rotaru Haganesuka. Gyouko também pode invocar tentáculos de polvo gigantes dos seus vasos para conter seus inimigos, ou destruir seus arredores. Por fim, Gyouko também pode manipular e criar a água dos seus vasos de porcelana. Ele usa para sufocar seus alvos, prendendo-os dentro de uma versão solidificada do líquido, impedindo que eles possam utilizar suas respirações. Gyutaro O Kekijutsu de Gyutaro permite que ele manipule o sangue do seu próprio corpo de várias maneiras, e apesar de simples, ela se demonstrou muito eficaz e mortal. Ele foi demonstrado liberando sangue da sua carne ou de feridas abertas em seu corpo, e até liberando sangue à vontade das suas veias. Estava implícito que Gyutaro não ficava sem sangue devido às suas habilidades regenerativas, dando-lhe uma fonte virtualmente infinita do seu sangue para alimentar suas técnicas. Em combate, ele geralmente cria barragens de sangue solidificando em forma de foice tão afiadas quanto lâminas, que podem viajar em velocidades imensamente rápidas para atacar seus oponentes. Gyutaro era capaz de manipular livremente essas rajadas de sangue à vontade, alterando seus movimentos até atingir seu oponente, ou mudando-os como quiser. Além disso, suas foices de sangue estão cobertas de veneno mortal. Usando seu Kekijutsu, ele foi capaz de lutar contra Tengen e Tanjiro, ao mesmo tempo que pressionava Inosuke e Zenitsu. Antes da gente começar o Top 4 de Kekijutsus mais poderosos, eu recomendo que você já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, qual o seu Top de Kekijutsus mais poderosos, e deixa temas de Demon Slayer para próximos vídeos aqui no canal. Deixa tudo isso aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Em quarto lugar, nós temos Doma. O Kekijutsu de Doma concede a ele uma criocinese extremamente poderosa. Ele pode gerar gelo e geada de sua carne e sangue, e pode gerá-lo em qualquer lugar de sua vizinhança, bem como manipulá-lo à vontade, permitindo que ele libere técnicas de gelo incrivelmente potentes. Além disso, o gelo criado a partir do seu Kekijutsu é extremamente letal para aqueles que o inalam, fazendo com que as células dos pulmões da vítima morram e tornando-as incapazes de respirar. Seu gelo e geada também foram notados como extremamente frios, como mostrado quando o ar ao redor da geada de Doma estava frio o suficiente para fazer os pulmões da Shinobu se sentirem como se estivesse prestes a estourar, e quase congelando o corpo e os arredores de Kanao, apenas entrando em contato com ele. Doma é incrivelmente proficiente em seu Kekijutsu, sendo capaz de criar construções do gelo que ele gera, como lótus do gelo, estalagmites, nuvens de ar congelado, e até clones de gelo em miniatura de si mesmo, capazes de desencadear as mesmas técnicas que ele. Ele também mostrou a capacidade de usar o gelo que ele cria como apêndices extras, como visto quando ele criou videiras de gelo para se segurar no teto enquanto ele usava seus braços para abraçar Shinobu. Em combate, Doma geralmente incorpora suas habilidades criocinéticas com o estilo de luta com seus legs. Em terceiro lugar, nós temos a Nezuko. O Kekijutsu da Nezuko permite que ela gere e manipule chamas demoníacas especiais, criadas a partir do seu sangue que são da cor rosada. Nezuko pode fazer isso incendiando seu sangue ou criando-o do nada. Suas chamas têm uma propriedade especial que a torna prejudicial apenas para os Onis, e objetos de origem demoníaca, sendo completamente inofensiva para seres humanos e outros objetos. Isso foi mostrado quando seu fogo poderia queimar os fios de Rui, o feitiço dos sonhos de Emo, e Genyashinazugawa, que havia consumido os Onis, mas incapaz de afetar Tanjiro e o Mugen Tren. Essas chamas de purificação foram observadas para dificultar a regeneração de Onis até certo ponto, como foi mostrado com a Daki ficando temporariamente incapaz de regenerar seu corpo depois de ter sido queimado pelas chamas da Nezuko. Ela também mostrou ser bastante proficiente em usar o seu Kekijutsu de incendiar os Onis para aumentar a potência dos seus golpes, como também queimando o veneno do Gyutaro para salvar Inosuke e Tengen de morrer, e tornando a espada Nichirin de Tanjiro em vermelha, o que lhe deu uma vantagem muito necessária contra os clones de Rantengo. Em segundo lugar nós temos o Muzan. O Kekijutsu de Muzan concede a ele poderosas habilidades biocinéticas, ou seja, a capacidade de manipular seu corpo à vontade e mudar sua forma. Muzan mostrou a capacidade de alterar e controlar sua carne, membros e até mesmo seus órgãos. Isso foi mostrado pela primeira vez durante a reunião dos rankings inferiores, onde ele assumiu a aparência e a aura de uma mulher adulta que enganou os Luas Superiores. Mais tarde ele contorceu seu braço esquerdo em uma forma grande, grotesca e monstruosa, com inúmeras bocas e olhos, usados para matar e consumir os escalões inferiores. Após os eventos do Arco do Trenco Infinito, Muzan usa suas habilidades para assumir a aparência de uma criança, mesmo mudando seletivamente a cor dos seus olhos ao falar com a casa. Quando em combate, Muzan utiliza apêndices semelhantes a chicotes distorcidos extremamente longos e flexíveis, que são tão afiados quanto espadas para atacar seus inimigos. Ele mostrou ser capaz de criar chicotes em seus braços, costas e coxas, e pode manipular livremente seus movimentos e moldá-los à vontade. Além disso, ele também pode criar bocas de seus chicotes e criar um enorme efeito de sucção deles, para arrastar seus alvos em direção a eles para cortá-los mais facilmente. Muzan também pode contorcer seu torso em uma boca gigantesca e bestial, para liberar uma explosão de energia em forma de onda de choque. Além disso, ele pode distorcer sua boca e fazer com que ela fique extremamente aberta, crescendo dentes afiados por todo o rosto na tentativa de morder a cabeça do seu inimigo. Muzan também tem uma anatomia muito original, que ele alcançou manipulando e alterando suas próprias propriedades corporais. Possuindo um total de 7 corações e 5 cérebros, esses órgãos extras aparentemente são em grande parte responsáveis pela maioria da sua constituição anormalmente poderosa, e sua resistência à decapitação por espadas de Nichirin. E em primeiríssimo lugar, superando até o Muzan, nós temos o Hantengo. A ex-lua superior 4 tem o Kekijutsu mais versátil de toda a obra. Ele permite a Hantengo manifestar suas emoções como poderosos clones mais jovens de si mesmo, com as suas próprias emoções e aparências, personalidades e habilidades únicas. Esses clones são a personificação de uma certa emoção que Hantengo sentiu antes, e principalmente exibe essa emoção em suas personalidades. Cada um é identificado por uma tatuagem de kanji em sua língua, rotulando sua emoção central. Hantengo pode controlar esses clones da maneira como achar melhor, embora geralmente os deixe agir por vontade própria. No entanto, ele controlou e comandou o corpo de Urami para matar um monte de ferreiros depois que ele foi decapitado. Essa habilidade é ativada quando a cabeça de Hantengo é cortada, onde sua cabeça e seu corpo se transformam em dois clones separados, com esses dois clones se dividindo em mais dois depois de serem decapitados. No entanto, eles são mais fortes quando só há quatro deles. Danificar as línguas dos clones mostrou diminuir sua velocidade de regeneração momentaneamente. Além disso, seus clones nunca morrerão enquanto o corpo principal ainda estiver vivo, tornando-o quase impossível lutar e derrotar Hantengo sozinho. Os clones de Hantengo são Sekidou, a raio, que possui um bastão capaz de gerar poderosas correntes de eletricidade. Karaku, a alegria, possui um leque que gerava fortes correntes de vento. Aizetsu, a tristeza, que empunhava uma lança que podia usar como quisesse. E Urog, o prazer, que usava suas asas em combate. Quando Sekidou absorveu os outros clones, nasceu Zohakuten, o clone mais poderoso de Hantengo que representa o ódio. Zohakuten pode criar dragões de madeira que podem incorporar as técnicas de outros clones. Além disso, ainda existe um sexto clone chamado de Urami, o Ressentimento. Ele era uma versão maior de Hantengo e utilizado como seu último mecanismo de defesa. Hantengo, sem dúvida, possui o Kekijutsu mais versátil e mais difícil de se lidar. Por isso, ele fica em primeiro nessa lista, superando até a Nezuko e o Muzan. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo sua lista do Kekijutsu mais fraco para o mais forte, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aproveita para já deixar aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!